O Clayton Cardoso, ele me falou da Scrum 450, se eu gostei, cara, gostei, velho, sabe por quê? Ela me lembrou a SV650, cara, deixa eu mostrar pra vocês aqui, cara, que coisa linda, não é confirmado, tá, é uma foto do site MCN, a foto tá circulando, eu vou pegar essa foto, tá, e ela virá com a mesma motorização da Himalayan 450, gente, eu curti pra caramba, e ela me lembra muito a SV650, e galera, essa moto deve ter alívio de peso, aí vamos imaginar, de acordo com a Scrum 411, comparada a Himalayan 411, a Scrum 411, ela teve entre 10 e 15 quilos de alívio de peso, 10 a 15 quilos, imaginando que a Himalayan 450 também tem 200 quilos, essa moto ela deve ter em torno de 185 quilos, é bom, não é ótimo, mas ela entra no mesmo, na mesma relação peso-potência da Scrambler 400X, olha que interessante, galera, vai ser quebra-pau, e eu adoro isso, ver montadoras brigando na rua, de risca-faca, olha que opção interessantíssima que vamos ter, e primeiro, eu adoro essas motos street assim, nessa pegada, motor com 40 cavalos, arrefecimento a água, eu achei linda, farol redondo, galera, farol redondo, é moto com cara de moto, né, ainda não temos ideia como é que vai ser o painel, mas a Royal tem feito painéis bonitos, né, sempre fez o painel bonito, então essa moto, ela vai ser muito interessante para a galera que quer rodar na cidade, e que quer fazer viagem, e que curte uma moto aí numa pegada street, olha só, eu curti demais, tá, se ela ficar nessa pegada aí, eu, cara, eu me amarrei demais, porque uma moto que eu sinto muito falta aqui no mercado brasileiro é a SV650, eu vou tentar pegar uma foto da SV650 para exemplificar para vocês o quanto essa moto, e é uma das motos mais injustiçadas do mercado brasileiro, tá, obviamente que a gente está falando de potência diferente, né, é uma moto com uma potência completamente diferente da Scrum 450, não estou fazendo um comparativo de potência, mas sim em relação a design, e talvez até uma ciclística, né, uma pegada mais street, né, uma naked, eu sei que ela tem uma, a Royal, ela quer fazer uma coisa meio scrambler, mas eu não enxergo isso não, tá, eu enxerguei ali na foto, uma moto com uma pegada mais, é, uma moto com uma pegada muito mais street, com motor 450, eu adorei, mas olha só que interessante, essa aqui é a SV650, e essa aqui é a Scrum 450, olha que interessante, essa moto foi descontinuada a SV650, nós estamos falando da moto da Suzuki, né, moto com farol redondo, moto com cara de moto, 72 cavalos, motor em V, bicilíndrico, tá, moto com 6.9 kg de torque, um demônio, não dá para dizer que é um pequeno demônio, porque é uma moto, é um demônio, já testei essa moto, ela é muito leve para a potência, para a relação peso-potência dela, é excelente, quase 7 kg de torque, né, 6.9 e 72 cavalos, entre 72 e 74, tá, eu não me recordo ao certo, mas é uma moto bem potente, e eu, quando eu rodei essa moto na cidade, eu fiquei empolgadíssimo, agora vamos imaginar essa aqui, com um torque legal, eu agora não vou me recordar o torque da 450, mas eu sei que é um torque bom, ó, o André Maratini tá me dando a notícia aqui, é 4.7 kgfm, ó, show de bola, de torque, imagina uma moto dessa no uso urbano, porque o que traz economia de combustível é o torque, galera, e a Royal, ela tem uma grande vantagem, que é torque, são motos com torque, né, e essa moto, eu acho que ela vai trazer um público que quer uma moto nessa pegada, para rodar na cidade, fazer aqueles rolês de final de semana, e vai atrair para a Royal, porque ela não tá com cara de moto véia, ela tá com cara de moto com cara de moto, farol redondo, e ainda mais com esses pneus aí, olha só, então, cara, a Royal tá mandando muito bem, a Royal tá mandando muito bem, aproveitando essas plataformas, tá, lembrando, isso aqui é um SV650 da Suzuki, que aqui é a moto em teste, né, da Royal, a possível nova Scrum 450, eu gostei muito, tio Chico, você teria? Não duvide, tá, não duvide, eu ainda não, não, não faço ideia de quando essa moto vai vir para cá, acredito que essa moto, ela deva chegar ao Brasil em 2025, né, segundo semestre de 2025, se for lançada ainda esse ano, lá na Índia, muito provavelmente, essa moto, ela pega o embalo e vem para cá em 2025, e galera, digo para vocês, dependendo do que eu achar, dependendo do que eu achar, da, desse motor 450 da Himalaya, eu posso cogitar até de trocar minha Interceptor por uma dessa aí, menos é mais, mesmo sendo um motor monocilíndrico, mas nesse caso aí, eu imagino, o quanto essa moto deve ser, deve ter uma ciclística leve, fácil para o dia a dia, não duvidem, tá? Tchau. 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 Tchau.